Olá, aqui quem fala é o Vinícius Oliveira da LC Sistemas. E esse vídeo aqui é para auxiliar para você e deixar claro todos os campos que são necessários para você emitir uma nota fiscal eletrônica de venda ou qualquer tipo de nota de saída para dentro do estado, uma nota interna. Nós teremos agora uma sequência de vídeos que são de acordo com a ordem que nós vamos fazer com relação a notas fiscais eletrônicas, ok? E esse vídeo aqui é para uma nota fiscal de saída interna dentro do seu estado. E eu vou deixar tudo claro aqui, beleza? Primeiramente, você vai clicar em Fiscal NFE Gerenciador. Vai abrir aqui para você o gerenciador do emissor de nota fiscal eletrônica, ok? E a primeira coisa que você vai fazer é clicar em Nova NFE. Eu vou clicar aqui e aqui vai abrir a tela dos dados da nota fiscal eletrônica. Aqui vai aparecer o número da nota que vai ser criada automaticamente, a série da nota, a data de emissão e a data de saída dos itens dessa nota. Você pode colocar aqui também, de maneira manual, tá? A hora de saída e o CFOP da nota. O CFOP é o que vai dizer qual o destino da nota. Você sabe que existem uma grande infinidade, uma lista grande de CFOPs de saída. Você pode estar fazendo uma nota de remessa para conserto, uma nota de bonificação, uma nota de venda. Tudo isso é caracterizado saída e não devolução. Detalhe, quando você manda um produto para o conserto, por exemplo, ele não é uma devolução. Ele está saindo, mas ele irá voltar para você. Devolução é quando você pega um produto e devolve de fato para quem você comprou e ele não retorna mais, tá? Eu vou colocar aqui o CFOP 5102. Se você não sabe, você está vendo na tela agora os CFOPs que representam as operações de acordo com a localidade. Os que começam com 5 são operações internas dentro do estado. Os que começam com 6 são CFOPs que informam operações interestaduais, quando você emite uma nota de um estado para o outro. E os que começam com 7 são CFOPs que você emite notas para outros países, tá? Aqui você vai ter a finalidade dessa nota. Então você tem a opção normal, que é basicamente a nota fiscal de saída que você vai fazer. Operação complementar, que é um tipo de nota que você usa para complementar uma outra nota fiscal eletrônica emitida. Basicamente uma nota fiscal para corrigir algumas coisas ou informar algo que faltou. Aqui você tem uma finalidade de nota fiscal de ajuste. Seria para tipos de notas fiscais que tem a finalidade de ajustar algum campo ou corrigir alguma informação emitida em uma outra nota fiscal eletrônica que infelizmente você não pode mais cancelar por conta do prazo. E aqui a finalidade de devolução. São notas que você está devolvendo seus produtos para o fornecedor. Vou colocar aqui a opção normal. Aqui você vai escolher o destino da operação, no caso interna, dentro do estado. Isso aqui tem a ver com o que eu falei anteriormente em relação aos CFOPs, tá? Aqui você vai marcar se essa nota vai para um consumidor final ou não. O consumidor final é uma pessoa física e o consumidor final não é uma pessoa jurídica, no caso uma empresa. Aqui eu vou dizer que vai para o consumidor final. O tipo dessa nota é saída. Você consegue emitir, inclusive para você mesmo, seu próprio CNPJ, uma nota fiscal de entrada para fazer uma baixa no seu estoque dando uma entrada ali nele. Mas aqui vai ser uma saída do seu estoque, tá? Em destinatário você vai clicar no botão clientes e trazer o seu cliente para poder informar aqui no seu documento fiscal, ok? Ele vai aparecer aqui, tudo certinho. Aqui em produtos você vai clicar, digitar o código do seu produto, né? Ou então informar ele manualmente. Você pode apertar Enter, vai abrir a tela, você pode pesquisar aqui o seu produto, caso você queira. E lançar aqui. Você pode modificar vários dados se você quiser. NCM, o CEST, o CST ou o CSOSN, o CFOP do produto e os preços, né? Você pode modificar os preços para ficar diferente do que você pratica na sua loja, por exemplo, do preço de venda padrão, ok? Você pode aplicar quantidades no seu produto e descontos. Vou apertar Enter aqui e vou lançar. Nessa aba você vai ter os totalizadores dos seus produtos, tá? Onde vai detalhar o totalizador e o que ele é composto, todos os custos que tiveram aí. Aqui em transportadora você vai informar, caso você deseja, a transportadora dessa nota. Então se a sua nota fiscal teve uma transportadora, lá na aba Cadastro Transportadora, você vai cadastrar antes de fazer a sua nota. E vai clicar aqui e selecioná-la, que aí vai preencher os dados da transportadora. Aqui você vai escolher se o seu transporte é por conta do terceiros, do remetente, do destinatário ou se não vai ocorrer o frete, tá? Aqui em pagamento você vai informar as formas de pagamento dessa nota, beleza? Então olha só, aqui em forma de pagamento eu vou dizer que foi dinheiro. Por exemplo, eu vou apertar aqui para poder adicionar. Informações adicionais você vai colocar qualquer informação ou observação que você deseja na nota, ok? A aba Volume você só vai utilizar caso você seja um tipo de empresa que trabalha com produtos pesáveis. Então uma empresa que revende produtos que são pesáveis, vende a granel, produtos fracionados, você vai colocar aqui o volume, ou seja, o que envolve as quantidades de toda a nota fiscal. Peso bruto, peso líquido e tudo referente a isso, tá? A parte de cobrança, se você quiser adicionar as faturas para poder aparecerem no seu documento fiscal, fica aqui nesse campo, tá? Então basicamente você iria entrar com o número da sua fatura, o valor original, o valor do desconto caso tenha tido, eu vou dizer que foi esse aqui, o valor líquido e o vencimento da parcela, né? Eu vou dizer aqui que essa parcela vai vencer, de acordo com a data do vídeo, 27 de 10 de 2022. E o valor da parcela vai ser esse aqui mesmo, tá bom? E vou adicionar. E aí isso aqui vai automaticamente entrar lá no financeiro do cliente quando você informa as faturas, né? No sistema do cliente lá, quando você faz a entrada de estoque, se ele tiver um sistema, lá no controle financeiro dele já vai importar as faturas para dar no contas a pagar aparecer lá direitinho, tá? Isso aqui é uma aba para você informar informações de notas fiscais de exportação, ou seja, para outros países, tá? Essa é a aba de autorização do download do XML dessa nota. Naturalmente, só quem pode baixar o XML dessa nota é você mesmo, com o seu certificado digital e o destinatário da nota. Exceto se você adicionar aqui, por exemplo, um CNPJ da sua contabilidade e ele tentar baixar o XML dessa nota, ele vai conseguir através do certificado digital dele. Bastaria você informar o CNPJ e clicar em mais que ele iria aparecer aqui, ok? Voltando aqui na aba de produtos, como se trata de uma nota fiscal eletrônica para dentro do estado, eu vou entrar em alguns detalhes aqui para você e vou clicar em detalhar item. Aqui nessa tela tem várias opções que você pode preencher para esse tipo de operação. Eu não vou informar todas porque não tem a ver com esse vídeo, mas sim para o futuro vai ter. Então, resumidamente, a opção dados você vai informar o valor do seguro desse produto, tá? O valor do frete, despesas acessórias e quaisquer outras informações. A parte de ICMS, essa tela aqui, ela é habilitada de acordo com o CST do produto, tá? O CST desse produto está 60. O 60, ele é por substituição tributária. Então, naturalmente, alguns campos não vão estar habilitados para você preencher. Porém, se você quiser preencher todos os campos daquela tela para fazer um preenchimento, se a sua contabilidade exigir, que você informe em ICMS ou outras coisas, pode escolher o CST 90, por exemplo. Ele é um CST que habilita todos aqueles campos lá naquela opção, ok? Ou a maioria deles. Detalhe, se você for Simples Nacional, você pode usar o CST que corresponde a esse aqui. No meu caso, eu estou com um banco de dados de regime normal. No Simples Nacional, seria o CST 900, ok? Aí você vai ter essa tela mais disponível para você informar o seu ICMS e os campos que a contabilidade lhe solicitou ou o seu destinatário lhe solicitou para destacar na nota. Aqui é a aba de IPI que você vai fazer as colocações sobre esse produto. Isso aqui é separado por produto, tá? Então, se for necessário você informar algum campo de IPI ou outras informações, você vai informar nessa tela aqui, ok? Lembrando, o IPI tem um CST. CST, em tese, não é só esse que você conhece do produto. E sim o CST de cada tipo de imposto. Então, assim, o IPI, ele tem o CST dele, que significa Código de Situação Tributária do IPI. Então, você vai escolher o CST do IPI, o tipo de cálculo e fazer as informações aqui de acordo com o que é pedido para você, tá bom? Aqui é a janela de PIS e CONFINS, né? Você vai informar aqui os PIS e CONFINS que você deseja. E se for necessário você colocar manualmente esses dados, você pode informar aqui. Detalhe, isso aqui é muito importante e já está preenchido no cadastro de produtos. O que causa muitos chamados para os representantes e, consequentemente, gera suporte, é o cliente esquecer de informar isso aqui no cadastro. O PIS e o CONFINS do produto, ok? Essa aqui é uma aba específica sobre impostos de importação, caso você queira informar aí, tá bom? A parte de combustíveis são para clientes que trabalham com vendas de combustíveis, revendedores de gás, postos de gasolina. Então, se esse produto fosse um combustível e se ele tivesse devidamente informado em seu cadastro o código ANP e a descrição ANP, por exemplo, já iria aparecer aqui. O código ANP é basicamente uma numeração de registro desse produto na Agência Nacional do Petróleo. Então, o gás de cozinha padrão tem o código ANP, a gasolina tem, o álcool, cada um tem o seu código ANP e a descrição dele, ok? Para clientes que são revendedores de gás, é altamente necessário você informar ao F do consumidor, para quem você está emitindo essa nota. E esses dados aqui, principalmente, são obrigatórios, que é a porcentagem do gás natural e o gás importado. O que isso significa? Cada combustível possui, em sua composição, uma porcentagem de gás nacional produzido no Brasil, ok? E uma porcentagem natural importada. E esse precisa totalizar 100%. Ah, então esse meu botijão de gás que eu vendo aqui, 70% da composição dele é feita no Brasil e os outros 30% são importada. Ou seja, 100%. Esse é um dado obrigatório que você precisa informar, caso você seja um revendedor de combustíveis e vai emitir seu documento fiscal eletrônico aí, tá? Essa é uma aba de ICMS interestaduais e como essa nota é uma nota com o intuito de você emitir para dentro do estado, eu não vou entrar em detalhes agora. Mas teremos um vídeo especial sobre isso, tá? Essa é a tela do lote. Quando você vende um produto que ele é controlado por lote e no LLC Sistemas você já tem o cadastro do lote dele pré-cadastrado, ele aparece aqui. Caso contrário, você pode manualmente digitar o lote, a quantidade do lote dele, a data de fabricação e a data de vencimento, ok? Aí você aperta Enter que vai cadastrar aqui o lote desse produto. E esse lote, ele é exibido na nota fiscal eletrônica, tá? Vou clicar em salvar. E isso tudo que eu fiz foi apenas desse produto. Caso você precise informar dados e outras informações de outros itens, você vai fazer da mesma forma de acordo com o que lhe é solicitado. As vezes a contabilidade pede para você informar impostos, informações, observações na nota. Então fique atento a isso para você não cometer erros, beleza? Uma coisa importante, você sabe que o seu produto, ele está aqui com o CFOP 5405 no meu caso. Só que os produtos no final do procedimento, ele tem que ter o mesmo CFOP da nota, seja lá qual for. Inclusive se você pegar aqui, ó, 5915, é um CFOP de remessa para conserto. Então nos produtos eles também precisam ter esse CFOP. Basta você clicar no botão aplicar CFOP da nota, que todos os produtos vão ter o CFOP que está aqui no cabeçalho do seu documento fiscal, tá? Uma observação importante. Tenha ciência que os seus cadastros de produtos e destinatários estão corretos. Olha esse meu destinatário aqui. Está faltando endereço. Isso aqui iria causar rejeição no meu documento fiscal. E aí o que eu vou fazer é corrigir. Tem que colocar um endereço no seu cliente, né? Então você vai colocar e corrigir sempre que necessário todas as informações do seu cliente, ok? Vou clicar em salvar e vou adicionar de novo ele na minha nota. Para adicionar novamente, basta você pesquisar ele aqui e clicar novamente, olha só. Agora o campo endereço está preenchido. Todos os campos de validação de documentos fiscais obrigatoriamente devem estar preenchidos. No meu caso, esse cliente aqui é um cliente teste, né? Ele está aqui, ó, CNPJ. Quando você for emitir para um CNPJ, tenha certeza que a inscrição estadual aqui também esteja preenchida, tá bom? Uma pequena observação. O grande motivo de causar rejeições nos seus documentos fiscais, a maioria das vezes, além dos produtos e clientes destinatários mal cadastrados, é essa tela aqui. Essa tela onde você parametriza inicialmente a sua nota é altamente necessário, ela está toda correta de acordo com a sua operação, beleza? Então, tenha certeza que você preencheu esses campos de maneira correta, tá bom? Eu vou clicar aqui agora em salvar. Iria selecionar a minha nota e transmitir. E aí, eu iria aguardar o retorno. No caso, iria aparecer uma tela verde, uma mensagem verde de nota autorizada com sucesso, tá? Essa aqui é a tela do gerenciador de documentos fiscais. Você pode colocar uma data de início e fim, ou o número da sua nota, ou pesquisar o seu cliente, caso você deseja, e clicar na lupa para encontrar os seus documentos fiscais, suas notas fiscais, aqui nessa tela, tá bom? Nessa tela, são listados todas as notas fiscais que você um dia autorizou, cancelou, notas que estão ainda em digitação, ou seja, ainda não foram autorizadas, como essa aqui, tá bom? Eu vou esclarecer algumas opções dessa tela agora. Aqui nessa tela, você tem a opção de consultar a sua NFI na Cefaz para ver como está a situação dela, gerar o DANF, emitir uma carta de correção dessa nota. Eu vou deixar o link do artigo que ensina você a emitir esse documento fiscal. Consultar os serviços da Cefaz, importar um XML de uma nota que você autorizou, até mesmo no LC Sistemas ou em outro local, você consegue importar. Enviar essa nota por e-mail. Se essa nota estiver autorizada, você consegue mandar o XML dela em um PDF direto no e-mail que você desejar. Você pode duplicar essa nota, inclusive, quantas vezes você quiser. Você pode clicar e detalhar a sua nota para refazer novas alterações nela, tá bom? Aqui você pode cancelar uma nota já autorizada, excluir um documento, gerar um pré-DANF para você ter uma prévia do seu documento fiscal sobre como ele vai ficar quando você emitir a nota e ele estiver autorizado. Informações da NFE você consegue consultar e exportar o XML dessa nota aqui internamente no seu computador, tá? Bem, esse aqui foi o vídeo que ensina você as boas práticas para você preencher a sua nota fiscal de venda ou saída, independente do tipo de operação. Mas é uma nota fiscal de saída dentro do seu estado, uma nota interna. Iremos fazer agora um vídeo também sobre uma nota para operação interestadual. Lembrando que aqui no meu caso eu não autorizei essa nota, mas ao final do procedimento você só vai clicar e depois selecionar a opção transmitir para autorizar sua NFE, tá? Se esse vídeo foi útil para você, dê um like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir. Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho